Falou, galera! Bem-vindos ao Hotel Massafera! Tá com medo? Não tô entendendo o que eu tô fazendo aqui, né? Olha, simplesmente, eu tenho oito perguntas aqui. E cada pergunta eu tenho quatro alternativas. Alternativa A, B, C e D. Aí eu vou te fazer a pergunta e você vai tentar responder. Se você acertar, você vai dar um selinho na menina que eu escolhi. Se ele acertar ou se ele errar? Se ele errar. Não, mas pra homem é o contrário. Ele não quer beijar. Ah, é verdade. Ele não quer beijar. Quanto menos, melhor. Então, se você errar, você vai ter que beijar. Por que você tá saindo, Victor? Tem alguém, Coringa? Tem, mas não é conhecido. Você tá falando a verdade? O Matheus, ele tá com o meu celular. É, tá vendo? Não, eu não fico nervosa. Me falem três características da pessoa. Me adora, sorriso bonito, com o xixi assim. Ai, a polina é. Não. Não é. Deixa eu te falar um, você promete que não vai falar. Prometo. Ou você acerta, ou você vai dar selinho nas meninas e você vai ter briga com a tua nova crusher. César. Crusher. Pergunta 1. Qual é o verdadeiro nome da cantora Anitta? Opção A. Luísa. Opção B. Larissa. Opção C. Carolina. Ou opção D. Lara. Bom, tudo com você também. Qual? Se você errava, você vai dar um selinho, né? Não, eu sei. Qual? Larissa. Pergunta 1. Caraca, eu ia errar essa moça aí, mano. Se liberou. Opção B. A música perigosinha é de qual cantora? Opção A. Anitta. Opção B. Ludmilla. Opção C. Ivete. Ou opção D. Cláudia Leite. Se você errava, você vai dar um selinho nela. Nossa, mano. Céu do telefone, né, Rachel? Voltou pro trabalho, né, meu anjo? Gracinha. Perigosinha. Qual cantora? Cláudia Leite. Perco? Mentira. Caraca, eu queria ajudar. Como é esse, então? Nem eu sabia, Júlio. Nem eu sabia. Essa foi chute. É, é. É que não vai apanhar. Caraca, mano. Essa foi chute, essa foi chute. Terceira. Que isso. Quantos seguidores... O Matheus, nossa pera, sou eu. Tem no Instagram. A. 3.8. B. 3.9. C. 4. Ou D. 4.1. O problema é que, se esse vídeo vai sair, já vai ter o outro. É, é que tá. É isso que eu ia falar. Você quer atualizar? 3.9. Você tá me estacando. Você tá me estacando. O Matheus, a gente só conversa por Instagram. Então, o problema é conversar com você. É. É. Eu tô me filmando. Uma boa desculpa. Eu vou falar que ele não foi lá dentro. Eu tô chocado que ele fica me stalkeando. Será que ele tá... Ele tá com o pô. Matheus, ele tá com o pô. É. Que isso. Falou, você tá bem no Londres. Vamos lá. Eu tava no rolê cheat lá. Tá copiando. Próxima. Qual dessas influências abaixo não está participando do BB20? Opção A, Manu Gavassi. Opção B, Mari Gonzalez. Opção C, Bianca Andrade. Opção D, Camila Coelho. Qual dessas não está? Ô, eu tô esquecendo. Eu tô vendo aqui, mano. Qual? Eu posso ver. Opção D, Camila Coelho. Ah, você tá cagada. Você é muito cagada. Mano, eu não assisto Big Brother. Podem me julgar. Cara, ele tá muito cagado. Não, não cagou não. Mano, eu já tinha vejado as quatro vezes aí. Opção 5. Qual o nome... Opção 5. Não, a 5. Agora erro. Qual o nome do namorado da Jat Picom? Opção A, João Felipe. Opção B, João Guilherme. Opção C, Jonatas. Opção D, Joaquim. João Guilherme. Tá sabendo legal, hein? É. Porra, então os tal que vem... A Jat Picom era a minha crush. Eu acho que ele deve estar aí pesquisando o perfil de fococa, tá muito enterado. Tá, não tá? Qual é o nome do namorado da Jat Picom? 26. Amei. Ago aconteceu quando, faz um mês. Meio. Dória? Não. Deu nada? Você colocou por onde? Por baixo. Top. Já fez baixo? Não. Já fez Rachel? Também não. Ops, ó, 5. Agora é quem? A... Rachel. Rachel Zorro. É a sexta. Qual famosa baixo não é ex-participante de BBB? Ah, aí quebrou. A. Sabrina Sato. B. Grazi Massafera. C. Viva Namorim. D. A Gata Moreira. Nossa. Qual não é? Sabrina Sato, você que é. Aí tem outras três, você decidir então. Quem não é? A Grazi Massafera, a Bíblia Amorim ou a Gata Moreira? Tem a sua irmã, a Gata Moreira. A Gata Moreira. A Gata Moreira. Perto. Mentira. Cagado. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. É isso. Não compro uma mega senha aí, irmão. Será que foi pra ele, Jorge? Tava virando aqui. Será que ele olhou? Não tem como, eu não sabia que a gente ia gravar esse vídeo. Caralho. Sete. É o que é inigual. Só pôs perguntas. Você já assistiu aquele filme, quem quer ser o milionário? Já. Tipo isso. Só pôs perguntas total. Oito. Então tem mais duas. Tem que ser nova. Última pergunta pra cada uma. Que rumpem e os tambores, né? Rumpem. 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 Sete. Olha, eu tô presente nesse jogo. Em qual cidade Matheus Massafera nasceu? Opção A, Pouso Alegre. Opção B, Rio de Janeiro. Opção C, São Paulo. Opção D, Belo Horizonte. Belo Horizonte. Mentira. Eu já Alegre, mudei pra Belo Horizonte com 10 anos mais ou menos. Você está falando sério? 3, 14. Aquele dia que eu estava aqui gravando. Eu falei que era o São Luizonte, que morava lá em Lúz. Mas eu não falei, eu nasci lá. Tá vendo? A única que eu achei que eu ia acertar, eu errei. Mãe, a gente não olha. 3 segundos. É. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Por que que eu ia inventar você? Pô, tem que romantizar um serinho. Que gracinha! É que enfim, um beijo. É. Tá difícil, meu. A única que eu achei que eu ia acertar, eu errei. Cara, ele falou de boa vontade, pô. É. Próxima. Qual o nome do filho da atriz Isis Valverde? Vai. Tem que ter uma pergunta. Opção A, Rael. Opção B, Gabriel. Opção C, Théo. Tudo ele está olhando a internet, Joyce. Eu não sei nem o que eu vou chamar, né? Henry. Théo. Rael. Levante. Acho que eles vão sair muito mais na boca de todos. É muito difícil essas perguntas. Eu não conheço. 3, Joyce. 1, 2, 3. Gracinha, gente. Eu também acho. Uns 40 segundos. Última pergunta. Aqui não tem, eu vou ter que fazer a última pergunta. Eu acho que eles vão ter 4 lindas nesse jogo de sacada. É. Então, a última pergunta vai ser... Ela já está rindo, ela inclusive ficou. Por que está rindo, Joyce? Porque eu não tenho que falar uma boa pra ele errar. Você é muito Marlin Matos, né? Tá. Última pergunta. Qual os horários do vídeo eu solto todo dia? Opção A. 11 da manhã, 5 da tarde, 8 da noite. Opção B. Eu não vou repetir, tá? Opção B. 11 da manhã, 5 da tarde, 9 da noite. Opção C. 1 da tarde, 5 da tarde, 8 da noite. E opção D. 1 da tarde, 5 da tarde, 7 da noite. Qual? Opção C. Qual que é? Perfeito! 1 da tarde. Eu sabia, eu sabia, só tinha uma boa hora da tarde. Ai, me faltinha. Eu queria me beijar também. Ah, eu ia me beijar também. Posso também? Você vai abrir ela? Pode. Pode. Olha! Ele tá soltando, eu tenho nada a ver com isso. Tchau! 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 Tchau!